E em Pouso Alegre, no sul de Minas, uma situação gerou comoção na população e nas redes sociais. Um vendedor ambulante que comercializava goiabas na Avenida Doutor Lisboa teve a mercadoria apreendida por fiscais da Prefeitura. Pessoas que acompanharam a ação dos fiscais filmaram a apreensão e divulgaram nas redes sociais. Em determinado momento do vídeo, o vendedor alega que vende as goiabas para sustentar os cílios e que está apenas trabalhando. A Prefeitura informou que os fiscais apenas cumprem o que determina a legislação e que a mercadoria apreendida foi doada para instituições de caridade. Aumenta o sonho para a gente ver esse vídeo. Viu? Olha lá. Os filhos só se lembram, viu? Viu? Olha o que já foi a cabeça do meu filho. Aí você lembra. Fiscalização, filhos de Pouso Alegre. Coitado rapaz, né gente? Assim, os fiscais, agora é um negócio complicado. Porque os fiscais estão fazendo o seu trabalho. E o rapaz também está só trabalhando, vendendo as goiabas dele para sustentar a família, né? Hoje está tanta gente na informalidade com tantos milhões de brasileiros desempregados, infelizmente. Hoje está tudo bem.